Música Um forte abraço a você amigo internauta, você que acompanha o site da Rádio Líder FM Nós estamos ao lado de Gilvan Andrade, ele que apresenta um programa aqui na Rádio Líder Sempre aos sábados a partir das 6 horas da manhã É um programa evangélico e ele vai explicar pra gente aqui um pouquinho Quando foi que ele entrou aqui na Rádio Líder FM e o seu trabalho evangélico aqui no município de Lá de Gilvan Estamos desde o ano de 2008, anteriormente fizemos uma programação aqui em conjunto com alguns irmãos Mas desde o ano de 2008 estamos aqui na Rádio Líder FM apresentando o programa Semeadores da Paz E de lá pra cá Deus tem abençoado tanto a minha vida em particular Como este trabalho tem sido divulgado em diversos lugares Deus tem levado, a palavra de Deus tem sido levada a diversas pessoas através desta programação Muito bem, qual o cargo que você hoje exerce dentro da igreja, nesse caso aqui na Rádio da Assembleia de Deus? Hoje eu estou como ministro do Evangelho, exercendo o cargo de evangelista aqui no campo E Deus tem abençoado poderosamente a minha vida Ok, as igrejas que você teve a sua trajetória na realidade, na participação como líder Você começou dentro da igreja da sede, depois teve uma sequência no arco-íris e aí? Foi, começou, a primeira igreja foi no arco-íris, né? Primeira congregação Tivemos ali construindo Lá começou do zero Começou do zero E aí construímos a congregação, não está ainda totalmente da forma que imaginamos ou queremos Mas conseguimos construir e daí partimos para o entroncamento de laje E do entroncamento de laje hoje estamos em pé de serra fazendo o ídio do Senhor Muito bem, nesse período aí, como é que você analisa a interligação entre a Rádio Líder FM e os evangélicos em especial da Assembleia de Deus? Tem sido maravilhoso essa comunhão, essa interligação, esse elo de ligação Porque muitos trabalhos da igreja têm sido divulgados através desta programação Muitas pessoas têm conhecido a igreja, têm ido à igreja através deste meio de comunicação que é a Rádio Líder FM Portanto, agora vamos ouvir, vamos ver um pouquinho do trabalho de Gilvão Andrade aqui na Rádio Líder FM É isso aí, amigo ouvinte, vamos estar neste momento orando ao Senhor, buscando a presença dele Você do outro lado, fique ligado conosco, tire um tempo para você estar buscando a presença de Deus Estaremos orando ao Senhor e você do outro lado, ligue o teu pensamento com Deus neste momento Momento de oração Glorioso Deus eterno Pai, neste momento, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo Nos colocamos em tua presença para ser grato a ti, Senhor Porque até aqui o Senhor nos ajudou Venha nos abençoar de uma forma toda especial Em especial a vida deste ouvinte que se encontra do outro lado, Senhor Orando conosco, buscando a tua presença, buscando o teu milagre, buscando a tua providência nesta manhã Deus, faça aquilo que os homens não podem fazer Visita este lar, esta família Meu Deus, opera de uma forma toda especial E através desta programação, que o Senhor venha visitar este lar, esta família Este coração, esta vida Abençoa esta cidade Abençoa as nossas vidas Continua operando de uma forma toda especial Essas bênçãos te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Está aí, portanto Agora as suas considerações finais, Gilvan É só resta nos agradecer a Deus A direção desta emissora A você internauta, a você ouvinte De perto, de longe Só nos resta agradecer a Deus E continue ligado, continue ouvindo Porque eu sei que Deus tem o melhor Para a tua vida, para a nossa vida Através desta rádio e através das programações evangélicas Muito bem É mais uma matéria que você confere aqui em nosso site Lider87fm.com.br Pois estamos sempre na cola da notícia